Música A mamãe ainda não pode lavar, por que? A culpa de quem? Quem foi que não deixou a mamãe lavar as roupas ainda? Eu ia derrubar a mesa da linha Hã? Quem é a pessoa que quer viver grududo no mumu? Eu disse que não ia começar vlog hoje, eu pensei assim, eu não vou fazer vlog hoje Vou só editar os que eu tenho aqui Eu já consegui editar um, tá carregando e tô fazendo cuscuz Então vou começar esse vlog fazendo cuscuz Cuida amiga, vou mostrar pra você como é que eu faço meu cuscuz Vamos Ruben? O Ruben tá aqui no sling Ele acordou agora, por isso que eu consegui editar o vídeo E hoje é? Que dia é hoje? Quinta-feira Vamos lá então Bora fazer o cuscuz É, meu celular se carregou, aproveitei e lavei as louças Você vai colocar... Não importa se vai ser um copo ou uma xícara O tanto que você colocar de cuscuz Ó, vou colocar duas de cuscuz Tá sujando a tudo Tô com o Ruben no sling aqui Não fez bem duas não, mas ó Vou aumentar aqui Tira a mão, filho Duas de cuscuz E eu vou encher de água Tô na água, ó Para com isso, Belinha Para ficar mais perto Peraí Ai, o Ruben tá se mexendo no sling Desliguei, Babel Desliga, filho A torneira, ó Tira a mão, Isabela Você não vai colocar a água toda Você vai colocar a água E vai misturando Bota a água, Bela Aqui, vai Pouca água Pouca Bota mais Ó, você vai colocando devagar Até dar o ponto Tá bom? Tô segurando o celular com a mão Não, o Ruben no sling Não tá fazendo com as coisas Peraí, eu acho que já deu Pode mexer? Não, pode não Bota um pouquinho Bota um pouquinho Tá bom, para Tá com a toa de, né? Ó, ele vai Chupando a água Dourado, né? Aí pronto Se você quiser doce Coloca doce, açúcar Se você quiser O Ruben tá aqui rindo Se você quiser salgado Ó, olha só Como é que eu tô Ruben Ruben Filho Olha aqui, amor Agora você coloca sal Ou açúcar Não, minha filha É, acabou de sujar o chão Vou colocar agora sal Que eu quero salgado Só isso mesmo Se quiser assim O Ruben, ó Já coloquei água lá embaixo Essa vasilhinha de baixo Aí eu vou colocar cuscuz Aqui dentro Não aperta, tá? Não aperta Eu não sei usar Porque Já tentei mil vezes Não deu certo Então eu Vou descartar ele Que eu não sei usar Sei lá Fazendo a minha Cuscuzera normal mesmo Já liguei Eu vou só colocar aqui a tampa Aqui dá certo Aqui eu sei que dá certo Do mesmo jeito que eu ensinei Só que aqui Desse jeito aqui É só colocar Quem é que gosta de tomar banho? Quem é? Quem gosta de tomar banho? Quem gosta? Ele ama tomar banho Né, meu amor? Nem parece mais aquele bebê bem miudinho Vamos sair da água? Vamos? Ela gosta desse tom Rubinho tá brincando com o carro Se zangando com o carro, né? Eu vou passar Eu vou passar De novo Com as mãos sujas O Rubem cochilou Então eu corri Fui varrer a casa Fui passar pano Eu não vloguei Porque o celular se carregou Então eu deixei carregando um pouquinho Tô agora fazendo aqui Um molho branco Pra colocar no macarrão O almoço vai ser macarrão Carne moída Eu acho que eu vou cortar E umas batatinhas Pra tá lá e fry Vai se meia E o Rubem agora já acordou Já mamou E tá ali com as meninas no quarto Então eu vou mostrar aqui O molho branco rapidinho Pra você fazer em casa Se você tiver com vontade também Eu vou ter uma cebola Duas colheres de manteiga Um copo Uma xícara de leite Isso aqui é macarrão, tá gente? E coloquei uma colher de maisena Que é a amido de milho O meu acabou Zerou Acabou tudo E eu vou colocar aqui Vigar o fogo E quando tiver bem douradinho A cebola Aí eu coloco o leite, né? Depois coloco o sal Aí quando... Daqui a pouco eu mostro Pera aí O cheiro da cebola é maravilhoso Agora eu vou mexer Se a maisena vai engrossar um pouquinho Aí depois que esfriar E parar de engrossar Que está bem grossinha Eu coloco o creme de leite Como o Bergu e a Bela Não gostam de cebola assim Eu vou passar no liquidificador Então fica a dica Se seus filhos não gostam De comer cebola Eles nem vão saber Que tem cebola na comida Eu vou passar no liquidificador E a Belinha A Belinha como mais cubeta E o que parece? Estou esquentando a minha batata agora Ela ficou assim, ó Bem douradinha Bem crocante Ó E... Esse foi o nosso almoço de hoje Graças a Deus Estou no quarto e na cozinha Porque o apartamento é muito grande, né? Eu poderia ter finalizado o vlog já Mas não vou finalizar Vamos fazer um... Um... Brawley comigo Brawley Brawley Negócio aqui, ó É brawley Eu fui fazer agora E não tem manteiga também Misericórdia Aí o Bergu foi lá embaixo Comprar manteiga Pra eu fazer Então vou esperar ele chegar Aí eu volto aqui Pra fazer o brawley com você E... Finalizar o vlog Esse brawley é uma delícia Eu já fiz ele várias vezes Mas nunca mostrei em vlog, eu acho Então você coloca nele só O saquinho mesmo Cinco colheres de manteiga E três ovos Só mexer E colocar na forma Eu tô sem forma quadrada Vou fazendo forma redonda Eachero E... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.